Hoje nós celebramos com toda a igreja uma festa importante, a Natividade de Nossa Senhora. Maria Santíssima nasceu de São Joaquim e Santana. E esta festa nos leva a meditar como Deus, em sua infinita bondade pela humanidade, que se preparou desde muito tempo aquela da qual deveria nascer o seu filho único Jesus Cristo, como de fato nasceu, do ventre virginal da filha de Sião, de longínqua descendência, descendência de Davi, São Joaquim e Santana. São instrumentos já do amor de Deus para o mistério da encarnação do Verbo Eterno no ventre daquela menina que foi gerada e que nasceu destes pais tão piedosos, tão fiéis a Deus, tão observantes dos mandamentos divinos, como família judaica. Nós hoje pedimos a intercessão de Nossa Senhora para que ela nos ajude a acolher a cada dia de nossa vida, Cristo Jesus, que nos veio pelo seu ventre imaculado. O Evangelho meditado na festa de hoje é Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 16 e de 18 a 23. Temos a chamada genealogia de Jesus. Como pela descendência humana, o Verbo Eterno de Deus entra na história, entra para fazer parte da humanidade. Ao mesmo tempo, esta genealogia nos dá, em muitos aspectos, a percepção de que o nascimento do Salvador de Maria é um acontecimento do alto, é obra do Espírito Santo. Não é só garantia genealógica, não é apenas uma casualidade que diz respeito à descendência humanamente falando. É obra do Espírito Santo que usa das nossas capacidades humanas, que prepara a nossa realidade humana para acolher o mistério de tão grande presente dos céus. Jesus, nascido de Maria, Maria, nascida de São Joaquim e Santana, já preparada desde sempre para ser mãe do Salvador. Que Nossa Senhora interceda por nós e que possamos espelhar-nos sempre na humildade de Maria Santíssima para testemunharmos Jesus Cristo em nossos dias. Deus abençoe a todos. Nossa Senhora interceda por nós, interceda por toda a igreja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Amém.